Vejo muitos vídeos da galera puxando ferro, se ajudando, chega um certo momento que já tá se tocando, já tá vendo, o cara tá muito orgulhoso da coxa do outro, existe uma, como é que eu posso dizer, existe uma relação quase sexual e sensual entre essa coisa de sou mais forte que você, olha como ele tá, porra, que costas joia que você tem, qual é o limite desse carinho todo, carinha, que às vezes pra mim é assustador que sou um leigo, quando o cara fala, mostra a coxa, o outro aperta pra saber, eu acho um pouquinho não, eu acho que eles não se tocam, mas na verdade é assim, talvez o site, eu tava no site errado, eu acho que você tava no site errado, eu acho que você tava fazendo a pesquisa errada, você sabe qual é o problema do fisiculturismo, ele é o único esporte que você carrega, pergunta extremamente preconceituosa essa pergunta, mas é legal você fazer essa pergunta, porque às vezes é a pergunta do público, os caras falam assim, tá, mas eu vi isso, esses caras ficam avaliando o corpo dos outros, fala da coxa do cara, das costas do cara, do glúteo do cara, do glúteo fibrado, eu vi exatamente, olha, o Muzi falava, não, tava lá o Adilson, fazendo uma bundinha, você fala, velho, que dinâmica é essa? Eu vou explicar, o fisiculturismo é o único esporte que você carrega no seu corpo, se você encontrar na rua um jogador de tênis, não importa como ele parece, então você não vai saber, se você encontrar um jogador de futebol, um jogador de golfe, até um jogador de basquete, que é excessivamente alto, você não vai poder falar que ele é um jogador de basquete, você poderia falar, pô, esse cara poderia ser um bom jogador de basquete, mas não necessariamente um jogador de basquete, mas se você vê um cara com 120 quilos na rua, esse cara puxa muito peso, esse cara é um fisiculturista, o esporte do fisiculturismo, você carrega o esporte no seu corpo, quando você coloca na mesa redonda especialistas sobre futebol, o que que eles avaliam? A jogada, o gol, a qualidade do crack, o toque de bola, a destreza na cabeçada, o salto, ele estava aliando o jogo, o jogo do fisiculturismo é o físico, cara. Entendi, não tem como, é isso? É o físico, é colocar atletas lado a lado, que ficaram durante 5, 6 meses trabalhando trabalhando duro, com mindset de aço. Eu conheço pessoas que ficaram 2 meses comendo tilápia, aspargo e arroz, da primeira a última refeição. Você seria capaz de fazer 6 refeições diárias de tilápia, aspargo e arroz, sem tempero algum, apenas sal puro, pesado, na quantidade exata, durante 60 dias, fazendo 2 cardios e 2 treinos de musculação? Por dia? Por dia. E esse cara, durante 2 meses, teve um mindset, teve uma mente de aço pra conseguir fazer isso. Eu acho que o caralho é isso. E, quando ele sobe no palco, na verdade ele não está se exibindo. Quando ele sobe no palco, ele tá mostrando a capacidade que ele tem de chegar no limite da alta performance do esporte dele. E o esporte dele está no físico dele. Quando um jogador de futebol faz um gol de placa, ou quando um jogador de futebol faz aquele gol lindo de falta, ele tá mostrando tudo o que ele treinou durante anos no campo, no campo de concentração e na academia. Quando um atleta de fisiculturismo sobe no palco, no limite da sua definição em muscularidade, ele tá mostrando tudo o que ele fez durante 6 meses. Sua resposta é brilhante, Cariani. É só isso. E eu me senti um idiota por fazer aquela pergunta. Mas precisava ser feita. Mas você entende? Entendo perfeitamente. Então, aí você fala assim... Entendo e respeito. Eu te falei, exatamente. Esse mindset, esse equilíbrio, esse foco, é impressionante. E tô pra te dizer mais. Eu acho que se os atletas de todas as modalidades tivessem o foco, a concentração dos atletas de fisiculturismo, não tenha dúvida de qualquer forma, vocês seriam muito melhores. Imagina, por exemplo, Adriano Imperador com o mindset de um fisiculturista. É isso. Mas tem ideia... Agora, já que você tá falando isso... Um cara com talento absurdo. Mas ele não queria o esporte. Ele queria uma outra vida. E aí E aí E aí E aí